Bom pessoal, eu coloquei aqui na mesa da cozinha mesmo o que eu tenho de mais básico, de mais neutro para montar a mesa posta e inclusive é o que eu mais uso no meu dia a dia. Então são peças que a maioria de vocês tem em casa, talvez não tenha todas, mas alguma coisa que com certeza vocês tem e é assim que a gente começa, com o que a gente tem em casa. Eu tenho aqui o faqueiro de inox, que é o que eu recomendo para o dia a dia, com o cabo inteiramente de inox, a louça é toda branca, aqui pessoal eu vou montar lugares únicos para inspirar vocês, então é só você reproduzir para as outras pessoas. Então aqui eu coloquei xícara para chá e para café brancas, o açucareiro que não tem necessidade de você levar à mesa, pois como é algo que eu uso todos os dias, eu vou colocar. Esse bolzinho eu acho super versátil, acho que algum tipo de tigela você tem que ter em casa para poder comer uma fruta ou até mesmo um doce, um caldo, ela é super versátil. E aqui são os meus pratos do dia a dia, eu coloquei um prato raso para a refeição e um prato de sobremesa para o lanche da tarde. Aqui eu coloquei copo, que é o que eu mais uso também aqui na minha casa e essa jarra transparente que também é pequena gente, olha ela em relação ao copo, ela é bem pequenininha. Aqui eu tenho um guardanapo de papel, que é o que eu também gosto de usar no dia a dia, olha só, eu gosto desse modelo grande, eu acho que ele deixa a gente mais confortável, né, a mesa. E aqui eu separei dois forrinhos, esses branquinhos aqui, mas creio que eu vá usar um só. Aqui eu tenho uma toalha de mesa, que pode ser a toalha que você tem aí, né, e aqui eu separei dois jogos americanos, para vocês verem como a gente pode usar o jogo americano ou a toalha de mesa, o que a gente tem em casa. Aqui eu tenho uma cestinha, gente, que ela sim eu uso todos os dias para colocar os pães na mesa, que seja pão de queijo, biscoito. E aqui embaixo eu tenho um pratinho, onde às vezes eu coloco um pedaço de queijo, uns frios, um bolinho pequeno também dá super certo aqui nesse pratinho. Ele tem tamanho de prato de sobremesa, gente, porém ele é um pouco só maior do que o pratinho aqui tradicional de sobremesa. Então esses são os itens que eu vou usar para inspirar vocês a montar a mesa posta do jeito mais simples, para você começar a criar esse hábito. Bom, pessoal, para essa mesa de almoço nós vamos usar a toalha de mesa e na mesa posta, gente, não tem como a gente ignorar certas regras. Então para a gente aprender, a gente deve praticar todos os dias. A gente primeiro coloca a toalha de mesa ou jogo americano e aí a gente vem com o prato da refeição. Se você for servir a entrada, pessoal, você coloca o prato de entrada acima. Se for uma refeição para o dia a dia, não tem necessidade do talher de sobremesa, do talher de entrada, né? Então vamos montar aqui a mesa o jeito mais básico. Coloquei o prato, vou vir com os talheres. É bom lembrar vocês também que a faca deve sempre estar com o corte para o lado de dentro. Agora, se a gente fosse usar uma colher, a colher ficaria do lado direito. Por que que tem essa lógica, pessoal? Não é porque alguém inventou que assim é o jeito certo de usar. É a posição que você usa os talheres. O garfo, como a maioria das pessoas, a gente usa na mão direita. Porém, é de acordo com a etiqueta que a gente deve usar o garfo do lado esquerdo. Mas isso é tudo prática, gente. Eu, por exemplo, não uso o garfo na mão esquerda. Eu uso na mão direita. Então, quando eu vou me sentar à mesa, eu simplesmente troco os talheres. Porém, na hora da montagem, a gente deve respeitar isso. E aí, a gente vai vir agora com o copo, que também fica do lado direito. E está pronta, pessoal. A montagem mais simples possível para começar a mesa posta. No caso aqui, como temos apenas prato principal, não vamos precisar da colher. Essa é a forma mais simples de você ter a mesa posta. Agora, nós podemos incrementá-la com a jarra, onde a gente vai servir a água ou o suco. Então, a jarra eu posso colocar ali. E caso eu queira fazer uma gracinha, colocar um mimo na mesa, olha só como um simples toque já faz a diferença. Pronto, a mesa está montada e muito bem arrumada. Agora, nós vamos passar para a mesa de café ou lanche. Agora, pessoal, para essa mesa de lanche, nós vamos usar o jogo americano, o prato de sobremesa. Se você for servir um bolo, se for servir um pão que você queira cortar com a faca, você coloca a faca e o garfo naquelas posições. Porém, aqui eu vou usar apenas o garfo e a colher para a gente comer a fruta que eu vou colocar neste bolo aqui. Então, a colher ocupa o lado direito, o garfo o lado esquerdo e o nosso bolo também vai para o lado esquerdo. É sempre legal, pessoal, três dedos do final do jogo americano para o início do seu prato. Aqui eu também vou colocar o meu açucareiro e as xícaras, pessoal, também têm a sua posição correta. A xícara de chá sempre fica sobre o prato de sobremesa até a pessoa vir e tomar. Aí ela vai pegar e colocá-la aqui para comer aqui no pratinho. Ah, mas a minha convidada ou eu não tomo chá. Eu vou tomar o café. Caso você queira, nos dias informais, a gente sempre toma café na xícara de chá, né, gente? Porém, a gente tendo a xícarinha do café, podemos usar. A sua convidada pode não querer tomar o chá. Então, quando ela se sentar à mesa, ela mesma vai fazer a troca. E vai utilizar assim. Porém, na hora da montagem da mesa, os itens devem ser postos desta maneira. Agora, pessoal, você também pode colocar a colher. Bom, pessoal, os itens estão aí posicionados. E nós também podemos servir, além do chá e do café, um suco. Então, o copo, ele vem também aqui à direita. E a jarra, eu também posso colocar no centro. Aqui, eu vou mostrar para vocês como eu uso essa cestinha. Eu gosto de colocá-la assim na mesa. Eu coloco um forrinho. Nesse caso, eu vou usar esse branquinho mesmo. Vou até pegar o menor. Olha só. Porque não é esse aqui que eu uso geralmente? Eu achei que esse maior ia ficar melhor. Então, eu coloco um forrinho. E aqui dentro, eu coloco os pães. Se eu tiver mais algum outro prato para servir, eu vou colocar aqui. Bom, pessoal, eu esqueci de dois detalhes super importantes. Temos também a garrafa de café que vem à mesa. E aqui nós temos uma faca também para o bolo ou para o pão que vai ser partido aqui no prato. Quando a gente coloca a mesa para café ou para lanche, a regra é que os alimentos estejam dispostos à mesa. Não é legal você fazer um buffet de café da manhã quando você tem poucas pessoas, né? Às vezes, não dá pela quantidade de gente para colocar tudo na mesa. Porém, se você está começando, é só para a sua família. Coloque os itens de comer na mesa. Coloque os itens de comer na mesa.